Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então quando eu mostrar a minha forma pra vocês, vocês deixem o like aí embaixo Porque deu muito trabalho pra fazer E se vocês curtiram, deixa aqui nos comentários também, deixa o seu like, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Tcharam Eu não vou mostrar a frente pra vocês, galerinha Vocês vão ter que ver o vídeo pra vocês verem dessa forma, sério Então deixa o like aí embaixo, se vocês gostarem dessa forma que tá muito incrível, ó Só uma pequena... Ó, 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 rapidinho Agora fiquem com o vídeo Ai, tio Sasuke, eu nem tô acreditando que a gente ia... Eu vou precisar de novo passar por isso, sabe? Hum, hum, você vai sim E você para de reclamar que a gente tem que conseguir controlar isso Tá, tudo bem, pra onde você foi? Pra quê? Por que você tá andando pra ele? Não é pra ele o negócio Calma, eu só tava vendo se não tinha ninguém por aqui Tá, vamos lá Será que pode ter inimigos por aqui perto, tio Sasuke? Tô pensando também Ah, porque se o Momoshiki, o Kawaki, alguém, ele descobrir que eu tô fazendo isso Eles vão querer vir atrás de mim, né? Porque, não, não, não A Jubi tem muito poder, né? É, então Mas sabe o que eu tô com medo, tio Sasuke? Hum Nossa, eu não tinha imaginado isso O quê? Bom, você sabe que eu tenho uma Jubi dentro de mim, né? Sim Você sabe quem que tem outra Jubi dentro dele, né? Quem? Ah, o Kawaki? O Kawaki E se ele quiser fazer a mesma coisa que eu, tio Sasuke? Tem razão Só que eu tenho uma vantagem nesse tudo Porque eu já passei por isso antes, né? Ele nunca passou Pode ser que ele não consiga nem derrotar Nem o primeiro eu verdadeiro dele Lembrando do seu treinamento, né? Você não tem que derrotar o seu eu interior Que está preso malignamente Que é o... Aquela coisa que fala comigo, né? Besta aí dentro É... Eu não sei que voz que é Eu não sei o que ele falou, mas... Só provocar Quer ver? Besta! Besta de caldinha Besta de caldinha Bestinha Ah, seu dia Tá, volta ao normal, vai Você acha mesmo Que esse garotinho vai me derrotar? Eu acho Eu vou dominar todo esse corpo dele E depois eu vou dominar todo esse mundo ninja Que? Eu? Eu não estava aqui em cima? É... Tomou controle, a Juby Tá Tá, eu estou com medo dela ser muito forte, sabia? Do Sasuke, mas eu tenho que encarar isso, né? Eu não posso entrar com você Lembre-se disso, né? Tá, mas faz o seguinte, Sasuke Você fica aqui fora Vendo se nenhum inimigo vai me atrapalhar, tá bom? Tá bom, tá bom Eu tenho umas armas ninjas Boas Eu vou lá, tio Sasuke Me deseja sorte Porque Pode ser que eu não volte, né? Boa sorte E se eu não voltar, Sasuke Por favor, toma conta do Saruto Da Naomi Do Itachi E do Madara Tá, tá bom Ai, meu Deus do céu É agora ou nunca Mais uma vez Eu tenho que dominar esse chakra Pra salvar a mão do ninja Tá Vamos lá, então É agora Na cabeça É agora Eu estou meio que preocupado Sei lá Eu preciso dominar esse chakra por completo Eu estou ansioso pra ver como que vai ser ela Cadê ela? Juby Será que ela Será que deu errado isso? Será que ela não está aqui dentro? Ali 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 Olá, Boruto Meu Deus Olha a sua aparência Se você conseguir dominar o meu chakra Vai ser exatamente como você vai se tornar Você ainda quer ter o meu chakra dentro de você? Ah, eu preciso do seu chakra dentro de mim Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Cuxa que custar, cuxa que custar O que que é isso? Cuidado Eu posso acabar articulando dentro de mim Cuidado, Borutinho Cuidado Ah, sua maldita, sua maldita Eu preciso acabar com você Duro que ela tem as mesmas habilidades que eu Isso vai ser complicado Eu preciso de alguma brecha pra ganhar dela Por que que você é tão mais rápido do que eu? Eu não tenho apenas a sua habilidade, Boruto Eu tenho as minhas também Ah, eu sou muito mais rápido do que você Muito mais poderoso Meu Deus Meu Deus Essa espada peguei Eu estou totalmente ferrado Meu Deus do céu Volta aqui, Boruto Você não tem pra onde fugir agora Você não tem pra onde fugir Ai, eu estou ficando irritado com ela Meu Deus do céu Essa espada seladora Eu também Eu estou encurralado Eu estou encurralado Não, não, não Por favor Por favor, não faz isso Quais são suas últimas palavras, Boruto Antes de eu selar você dentro de mim E ter totalmente o controle desse corpo As minhas últimas palavras são Toma cuidado com o atras de você O que? Como você ousa? Como você ousa? Toma isso Eu estou ficando irritado com você, seu garoto Você não pode fugir de mim Ai, ai É muito engraçado quando você não consegue as coisas, Jubi Mas você tem que aceitar Você mora dentro de mim Você não pode ficar lutando, 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 lutando Você tem que aceitar Que eu sou seu hospedeiro, Jubi Por favor, aceita Aceita Eu preciso de você, Jubi Eu preciso de você A gente pode ser mais do que só, tipo Besta e Jinchurik A gente pode ser amigo, Jubi O que? O que que você falou? É Eu falei que a gente pode ser amigo, Jubi A gente não precisa ficar nessa guerra entre Jinchurik e besta A gente pode ser um só, cara Você pode dar as suas opiniões também dentro do corpo, sabe? Só por favor, me ajuda Me ajuda com o seu chakra É Um humano Nunca falou isso pra mim Os humanos sempre quiseram O meu poder Como se fosse uma arma de guerra Sempre foi isso Você é a primeira pessoa que me propõe isso, Boruto Então tudo bem Eu vou te ajudar Vamos unir os nossos chakras agora Aaaaaaah Aaaaaaah O que? Eu 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 me transformei Agora eu tenho O chakra da Jubi dentro de mim Isso é incrível Esse Esse poder Esse chakra é gigantesco Meu Deus do céu Eu tenho que mostrar isso pro tio Sasuke Mas antes eu vou zoar ele Como sempre Vou fingir que a Jubi ganhou Certeza que ele vai cair Olá Sasuke Eu falei que eu ia ganhar do seu queridinho aqui Jutsu, se lamento infinito Jutsu, mãos Não, não, calma Sou eu de Sasuke Sou eu, sou eu, sou eu Ah tá Eu já ia te selar pra sempre nesse pote aqui Nossa, você ia me selar mesmo? Sim Sério isso? Sim Meu Deus do céu Tio Sasuke eu consegui Olha O jeito Mas eu achei que eu tô bem feio Você não achou? Eu achei Tô parecendo eu Quando eu tava na minha forma Ah Não Aquilo lá era falta de respeito Tio Sasuke Aquilo lá era falta de respeito O que que você tá me batendo? Você falando besteira aí Mas eu tô vendo já um chakra bem poderoso em você Vê se isso vai doido Sasuke, olha isso Calma, calma, calma Deixa eu me preparar Tá Já senti que você ia me bater, né senhor? É, eu quero ver se as minhas habilidades estão muito mais fortes, sabe? Posso testar? Hum Testa então, vai Vamos ver se uma bola de fogo vai fazer muito mais diferença que várias que eu soltava antes Vai Ah, deixa eu ver Três, dois, um e... O que que você fez? Nada Se eu soltei uma bola de fogo Ah, tá Vai, tenta de novo Eita Ah Ah Meu Deus Meu Deus Eu quero ver um soco do Sasuke Se prepara Tô aí, no Deus do Sasuke Se prepara Ai Ai Meu Deus Tá Tá, tá, tá Essa é a força da, 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 da Jube Meu Deus do céu Então quer dizer que essa É a total força que eu podia chegar com o meu corpo do Sasuke Eu acho que... Não Como assim não? Tem mais for... Você acha que eu posso chegar num nível de poder mais forte do que isso ainda? Isso é o seguinte, você tem vários modos, não tem? Sim E o alcance do nosso objetivo é... É juntar todos Você quer que eu junte todos os meus três modos em um só? Mas é muito cedo ainda Mas... Mas você acha que eu consigo fazer isso? Consegue Bom... Se você tá falando, né? Você que é o experiente O que tem 902 anos de vida já, né? O dia que você fizer... O que que você falou? Ah, você é meio... Ah, pera Meu Deus Eu odeio isso Você odeio o que? Que eu falo que você tem 902 anos? É Ah, tá, desculpa Não, 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 não Para, 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 para Ah, então para de me provocar, senhor Boruto Tá bom, né? Mas você acha que eu consigo meio que juntar essas três formas, então? Hum, eu acho que sim Meu Deus, eu acho que vai ser muito... Mas isso vai demorar muito pra você conseguir Mas se eu conseguir, isso vai ser muito bom Vai ser um passo muito grande que a gente vai dar, Sasuke Primeiro a gente tem que fazer uma expansão do seu chakra Ai, que tipo de expansão do meu chakra? Bom, lembra que você tem um... Todo mundo tem um limite de chakra Certo E graças àquele doutor, talvez, teremos uma coisinha Ah, não, esse doutor não Vamos voltar pra vila, eu não gosto desse cara Por quê? Ah, eu não gosto dele Isso vai ser bom, você vai conseguir expandir seu chakra Sem precisar gastar tanto energia Mas é com... Ai, tá, vamos voltar pra vila que a gente conversa Lá, vai Ah, eu... Eu não gosto desse cara Eu não gosto mesmo